Olá, eu sou a Cláudia Miranda da Doterra e hoje eu vou falar sobre o programa de recompensas de fidelidade da empresa, o LRP. Você pode se ligar a Doterra com o objetivo de comprar produtos com descontos, de revender ou de empreender. Principalmente para quem quer apenas comprar com desconto ou revender, não tem obrigação de pedido mínimo e nem de compra mensal. Mas você pode ter muitas vantagens se cadastrando no programa de recompensas de fidelidade da Doterra, conhecido como LRP. Vou explicar agora como funciona. Todos nós, ao nos cadastrarmos na empresa, começamos a comprar pelo preço de atacado, ou seja, nós temos 25% de desconto na compra de qualquer produto. Cada produto tem uma pontuação, como se fosse um valor universal, já que a empresa está presente em vários países com moedas diferentes. E quando você resolve fazer parte do programa de recompensas de fidelidade da Doterra, o que a gente chama de ativar o seu LRP, fazendo uma compra mensal de 50 pontos, o que dá em média mais ou menos 3 óleos essenciais por mês, você já fica apta a receber uma porcentagem em crédito de volta para você trocar por outros produtos. Então, é uma opção interessante mesmo para quem se cadastrou apenas para comprar com desconto, porque você vai estar acumulando pontos para trocar por outros produtos. E para quem se cadastrou para revender, você vai estar aumentando sua margem de lucro na revenda. Além disso, você pode alterar ou cancelar o seu LRP a qualquer momento. Agora, se você se cadastrou na Doterra com o objetivo de empreender, de crescer no plano de carreira e ganhar as diversas formas de bônus, você precisa fazer a sua ativação mensal, o seu LRP, com pelo menos 100 pontos de produtos, para estar apto a receber a sua bonificação de equipe. E não para por aí, existe também o produto do mês. A cada mês, a Doterra escolhe um produto diferente e dá como bonificação para as pessoas que fazem seu LRP, sua ativação mensal, até o dia 15 de cada mês, com uma pontuação de 125 pontos. É como se seu desconto de consultor aumentasse com esses créditos. Veja bem. A partir do momento que você ativa o seu LRP, você já passa a ter 10% de volta em créditos para trocar por outros produtos. E essa porcentagem aumenta a cada 3 meses. Agora eu vou fazer uma simulação para vocês entenderem melhor o LRP. Então, uma vez que você ativa o seu LRP, você vai ter de volta essa porcentagem, né? Do primeiro ao terceiro mês, a porcentagem que você tem de volta é de 10%. Então, se você comprou, por exemplo, fez uma ativação de 100 pontos, você vai receber 10 pontos. Ou seja, vai poder trocar esse crédito de 10 pontos por um produto. Por exemplo, um óleo essencial de limão siciliano, a pontuação dele é 10 pontos. Então, você poderia trocar por esse óleo. Mas você também pode deixar ir acumulando essa pontuação e trocar por outros produtos de maior preço, né? De maior pontuação. Então, o seu percentual de retorno em crédito vai aumentando a cada 3 meses. E com um pouco mais de um ano de LRP ativado, você recebe 30% de crédito do valor da sua compra mensal. Isso tudo associado ao seu desconto de consultor que você já tem, que é 25%. Lembrando que para você fazer parte desse programa de recompensa de fidelidade, você precisa ativar o seu LRP e ter a compra mensal de pelo menos 50 pontos. Se você, além disso, quiser empreender e ganhar bônus de equipe, essa ativação do LRP deverá ser de 100 pontos. E se você quiser também ganhar o produto do mês, você vai fazer 125 pontos naquele mês para ganhar o produto do mês. Até o dia 15 de cada mês para ganhar o produto do mês. Você pode alterar ou cancelar o seu LRP a qualquer instante. E se você cancelar e já estiver com alguns meses, vamos supor que você já está aqui com 15% de crédito no LRP. Se você cancela, quando você voltar a ativar, vai voltar a contar do começo, ok? Então, como vocês viram, ativando seu LRP, você vai ter muito mais vantagens para estar adquirindo esses produtos de altíssima qualidade, que são os produtos da Doterra. Venha fazer parte da nossa equipe. Meu nome é Cláudia Miranda e meus contatos estão na descrição desse vídeo. Se inscreva no canal e fique por dentro das novidades da Doterra no Brasil. Tchau. Tchau.